Bom dia meu povo, vamos acordar. Bom dia meu povo, vamos acordar. Hoje é dia de Maju, vamos prestigiar. Hoje é dia de ver Maju me representar. Hoje é dia de ouvir a negra noticiar, falar, brilhar. Bom dia meu povo, vamos se reunir, mesmo com o dia chovendo, para assistir a negra brilhar na tela da TV. Bom dia meu povo, deixa a chuva passar. Bom dia meu povo, hoje é dia de Maju. Somos todos Maju na tela da TV, eu, você, todos assistindo a negra acontecer. A negra na tela, brilhando para todo mundo olhar. Hoje é dia de se maravilhar, vendo a Maju falar. Hoje é dia de Maju. E todo mundo aplaudia. Brilha, brilha, brilha.